Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Vanessa, sou professora, consultora de beleza natura, artesã e entre outras coisas. E no vídeo de hoje eu vou trazer, gente, 12 lembrancinhas que eu fiz com a caixa de sabonês da Natura, aquela que vem em 5 unidades, tá bom? Já peço que não for inscrito no meu canal, que se inscreva, que deixe seu joinha, seu like aí pra fazer o canal ter engajamento e tal, né? Não esquece de deixar um comentário, gente. E aí, vocês estão fazendo lembrancinha? Vocês vendem bastante lembrancinha? Como é que é as vendas de vocês sobre esse assunto? Podem colocar aí nos comentários, gera engajamento aqui pra esse canal do YouTube, que daí o YouTube, ele entende e entrega pra mais e mais gente, mais e mais pessoas. Então, assim, é imprescindível, é super importante, tá bom? Essas lembrancinhas de hoje são femininas, então são sugestões. Quem quiser aí fazer, gente, copiar, não tem o menor problema, tá bem? Vamos lá pro vídeo, então. Bom, gente, então vou mostrar pra vocês aqui 12 lembrancinhas que eu fiz usando a caixinha de sabonete da Natura, aquela com 5 unidades. A gente divide ela no meio, recorta bem certinho, né? Mede certinho e tal. E dá pra fazer muito kit, aproveitar pra fazer bastante lembrancinha legal, dá pra reaproveitar todas as embalagens que vêm, gente. É só a gente ter um pouquinho de criatividade e aproveitar o que a Natura nos fornece. Eu vou começar por aqui, então. Vou mostrar pra vocês um por um. Olha só. Nesse daqui eu coloquei uma toalhinha de mãos, vou aproximar. E um sabonetinho, olha só. Esse saquinho aqui, gente, ele tem borboletinhas, ele é muito lindo, olha só. Coloquei uma florzinha, um lacinho, bem bacana. No outro eu coloquei a toalhinha em formato de caracol. É só enrolar a toalhinha, gente, e colocar um durex, que fica desse jeito, tá bom? Aí aqui o sabonetinho flor de lis, aí também o saquinho de borboletinha e o lacinho azul. Esse saquinho, gente, geralmente são mais caros, tá? É que eu já tinha comprado há bastante tempo e tava aqui pra eu resolver aproveitar os que eu tenho. Aí nesse daqui eu coloquei, gente, eu fiz um teste de quais que cabiam nessa caixinha do sabonete da Natura. Então, cabe, ó, um hidratante de 80 ml. Esse aqui é o de frutas vermelhas, ficou muito bonito, olha só. Muito lindo, vou tentar aproximar aqui melhor pra mostrar pra vocês, vamos ver se foca. Às vezes é o focar que é o problema, né? Mas tá dando pra ver. Aí o próximo também eu fiz, só que daí com o saquinho pra cima, olha só, né, que amarra o lacinho lá em cima. Esse aqui, esse saquinho, gente, ele é cheio de florzinhas, olha que gracinha. Laranja, as florzinhas, trabalhado, né? Esses saquinhos personalizados, eles são mais caros, como eu falei. Então, assim, eu já tinha e estou reaproveitando todos. Olha só que bonitinho que ficou. Aí tá escrito, ó, com carinho, minha tagzinha. Esse daqui é o de macadamia, esse hidratante de 80 ml. Nesse próximo aqui, seguindo a pegada do hidratante, eu coloquei um creminho de mãos e um sabonete. Olha só, ficou bem legal também. Olha que bacana. Essas lembrancinhas aqui eu já havia feito. Lá no comecinho, quando eu comecei a trabalhar com a Natura, vende bastante, ó. Dá pra colocar sabonetes sortidos, dá pra colocar sabonetes da mesma fragrância, fica bem legal. Esse aqui, ó, eu coloquei o laço azul, o saquinho trabalhado, olha só. Nesse próximo aqui eu coloquei os sabonetes de nós pecã, a seda da Natura, ó, a seda da Natura. O saquinho trabalhado e coloquei aquela fitinha trabalhada da Natura também, ó, personalizada. Ficou bem bacana, combinou todos os detalhes. Aí, vindo pra cá, não podia faltar essa lembrancinha, que eu já vendi muito e continuo vendendo, né, vira e mexe o vendo também. Que são com dois sabonetes, a gente coloca nessa posição, cabe dois. Coloquei o lacinho trabalhado, o saquinho trabalhado também, personalizado, ficou maravilhosa. Outra dessa mesma, só que mudando aqui o formato do laço, né, o jeitinho do laço, ó, ficou muito bonito. Olha, gente, agora focou, olha que beleza. O celular é quando quer, né? Então, fiz dois de cada... Aí, aqui eu coloquei o sabonete de Amora e aqui o de Avelã em Cassis, e aqui eu só coloquei dois de Amora. Aí, falando pra vocês qual que cabia também, gente, ó, cabe também um sabonete líquido de 100 gramas. Olha só, que lindinho que ficou. Cabe certinho dentro... Dá certinho, gente, encaixa certinho. Outro sabonete líquido, esse aqui é do Essencial. É, se eu não me engano, do floral, né, exclusivo floral. Coloquei nesse saquinho trabalhado com estrelinha amarela a seda da Natura, olha que lindo. O formato do laço aqui também, ó, coloquei diferente. Aí, aqui, cabe também o hidratante de 100 gramas, esse aqui é o Humor Galáxia. Olha que lindo que ficou, gente, com esse laço. O saquinho trabalhado. Então, assim, o que eu percebi, né, é, medindo o que cabe, então, ó. Cabe o hidratante de 80 ml, que eu mostrei pra vocês ali, que são esses do Feliz Dia. Olha só. Cabe o creminho de mãos com o sabonete. Pra não ficar escorregando, tem que colocar o saquinho bem apertado. Cabe aqui, então, o sabonete líquido de 100 gramas. Esse daqui de 100 ml. E esse daqui de 100 gramas também, que é o hidratante que eu mostrei pra vocês. É, então, assim, olha só que bacana. Várias ideias aqui, são 12 ideias que dá pra fazer com a caixinha de sabonetes da Natura. Então, dá pra aproveitar, dá pra fazer muita ideia legal. Olha só. Que lindo que fica, gente. Fica bem bacana. Aí, vocês colocam o valor que vocês acharem melhor e tal. Cada um tem o seu nível aí. Quem é nível semente é diferente, o valor do nível para o nível diamante. Então, assim, cada um coloca o valor que acha justo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. São sugestões, claro, para os meus aí inscritos. Quem quiser se inspirar, se inspira. Quem quiser copiar, pode copiar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.